Você adora vestidos e saias, principalmente os vestidos e saias longos, mas está na dúvida e não sabe em quais investir para 2024? Então você precisa investir nessas peças que vão ser tendência do verão até o inverno de 2024. Sem enrolação, vamos direto para o número 1. Os vestidos e saias pretas são uma tendência que a gente pode chamar de atemporal, nunca sai de moda. Porém, no verão 2024 eles vêm com muita força, já que os vestidos pretos foram presença confirmada na maioria dos desfiles de verão. Isso significa que se usar uma roupa preta com o vestido ou a saia preta era algo considerado brega ou errado para o calor do verão, isso muda completamente na tendência 2024, onde os vestidinhos pretos vão marcar muita presença. O mais interessante dessa peça é a sua versatilidade, já que você pode usar com uma infinidade de sapatos, acessórios e também pode utilizar com bastante facilidade do verão até o inverno, passando ali pelo outono. O fato dessa cor ser uma cor básica e ao mesmo tempo clássica significa que você pode usar ela independente do seu estilo, seja ele criativo, tradicional, urbano ou até mesmo romântico, você pode escolher uma saia ou um vestido que tenha ali um recorte, um modelo que te agrade. E nessa hora, escolher uma versão preta vai trazer bastante facilidade na hora de você combinar. Nossa próxima peça são as saias e vestidos florais. O floral é aquela tendência que sempre aparece na primavera, porém, para 2024, ela é presença garantida também no verão e no inverno, já que nós tivemos muitas peças com a estampa floral nos desfiles de outono e inverno para 2024. Você pode optar por floral de qualquer cor, mas eu super indico que você invista em um floral de fundo mais escuro caso você queira utilizar ele do verão até o inverno, já que é uma tendência que vem com muita força. Outro floral que vai aparecer bastante é a mistura do branco com azul, onde o fundo branco estampado com flores azul, seja claro, seja mais azul marinho, trazem um ar mais tradicional e clássico, imitando como se fosse uma cerâmica. Simplesmente maravilhoso! Aquele tipo de peça que todo mundo vai querer ter. E o fato tanto dos vestidos como das saias serem longos também ajuda muito, afinal de contas, a tendência dos longos é uma das grandes tendências de 2024, onde vocês vão ver uma infinidade de peças que valorizam esses comprimentos maiores. Em terceiro lugar, temos os vestidos e as saias no formato 3 Marias. Essa tendência das 3 Marias vem com muita força e é quase impossível que você já não tenha visto uma peça dessas em alguma loja perto de você. É uma tendência que remete muito à simplicidade e também ao romantismo. Então mulheres do estilo romântico podem se aproveitar muito dessa tendência. Os vestidos geralmente vêm com manga bufante, seja uma manga mais curtinha, seja a manga comprida, o que ainda ajuda mais nesse estilo romântico. Você também provavelmente vai encontrar vários vestidos que tenham algum tipo de babado na parte superior. Seja até mesmo um babado em cima da alça do vestido formando uma mini manguinha e também acrescentando muito a esse estilo. No caso das saias, você pode combinar com vários tipos de blusa, mas eu super recomendo que você mantenha o romantismo investindo sim em uma t-shirt ou então em uma blusa que tenha a manga bufante. A t-shirt vai trazer aquele ar mais casual e a blusa de manga bufante aquele ar mais romântico. Nos pés, esse tipo de saia funciona com muitas peças diferentes. Você pode investir numa melissa, uma sandália pescador, você também pode usar com chinelo, rasteirinha, tênis e uma infinidade de sapatos. Por ser um estilo um pouco mais casual, digamos assim, esse tipo de saia ou de vestido não pede um sapato muito fechado e muito elegante. Mas se você quiser investir ali no slingback, no escarpô, também pode usar, tá super liberado. Se você tá gostando, deixe o seu comentário. Pode ser uma sugestão, uma ideia ou aquelas palavrinhas mágicas. As palavrinhas mágicas de hoje são saias e vestidos longos. Deixando essas palavrinhas, você me incentiva a continuar trazendo o vídeo pra você todo dia. Nossa próxima tendência são as saias jeans e também os vestidos jeans, mas principalmente as saias jeans longas e com fenda. Essas peças vêm com muita força desde o inverno de 2023 e vão continuar bombando até o inverno de 2024. São peças que algumas pessoas torcem o nariz, acham que não funcionam bem, não se sentem muito bem usando, porém depende muito da modelagem dessa saia. Você pode optar por uma saia no formato um pouco mais sereia, por exemplo, e testar pra ver se fica do seu gosto. A ideia aqui é que a gente precisa dessa fenda, seja uma fenda lateral, seja uma fenda frontal. Isso faz toda a diferença na forma de utilizar essa saia, porque traz mais modernidade a ela e faz ela funcionar muito bem dentro do estilo urbano. Por ser essa peça que já traz bastante informação de moda, o restante pode ser um pouco mais simples. Então, recomendo que você utilize com camiseta a nossa tradicional t-shirt, que pode ser preta ou branca, preferencialmente cores realmente mais neutras. E é claro que você também está livre para usar os coloridos, porém, com essa cara mais neutra, essa saia funciona melhor. Nos pés você tem muita versatilidade, já que ela é uma peça que tem uma pegada um pouco casual. Então você consegue utilizar ela desde o escarpão do slingback para trazer esse ar um pouco mais sofisticado, elegante, até com um tênis. E aí você pode usar até mesmo com um all-star ou se você for mais ousada, você pode até mesmo usar com um tênis de academia que seja um pouco mais encorpado, para, é claro, fazer aquele look mais criativo e mais conceitual. No dia a dia, eu super recomendo que você utilize ela com, por exemplo, sapatilha ou com um tênis branco tradicional. Também funciona muito bem com bota. E é claro, aquela melissa, sandália, pescador, também vai bem com esse tipo de saia, porque tem essa cara de casualidade que combina super bem. Em quinto lugar, temos os vestidos e as saias em bichy. Essa estampa maravilhosa que bombou muito agora na primavera e vai continuar bombando ao longo do próximo ano. O bichy é uma estampa delicada que pode vir nas mais diferentes cores. E aí você tem todas aquelas combinações. Azul com branco, vermelho com branco, amarelo com branco, enfim, todas as cores. O mais interessante do bichy é que ele traz essa cara campestre, essa cara fresca, essa cara de verão e funciona para todas as idades, tá, meninas? Não precisa ter medo de usar o bichy, apesar de que o bichy traz, sim, bastante jovialidade. Então, se você gosta desse estilo mais menina, mais delicada, mais romântico, o bichy vai funcionar super para você. No caso dos vestidos, você vai ver muito a modelagem em Três Marias, também vai ver bastante manga bufante, porque, como eu disse, combina muito com essa tendência. babados, coisas femininas, coisas delicadas, combinam muito bem com o bichy. E aí você pode combinar com um monte de sapato, tá, meninas? Combina muito bem com aquela sandália pescador, a tradicional Melissa funciona com esse tipo de vestido, também funciona muito bem com sapatilha, rasteirinha, porque tem essa cara de coisa campestre, coisa da terra. Então, todos esses sapatos mais baixinhos vão funcionar muito bem. É claro que você também pode colocar com uma sandália de salto, mas eu não recomendo sapatos muito pesados, com plataforma, a menos que você invista em uma Anabella, porque a Anabella também tem esse ar romântico e delicado, e funciona também muito bem com esse tipo de vestido. O mesmo vale para as saias. Todos esses sapatos que eu comentei aqui também funcionam com as saias em vestir. Porém, com as saias você ainda tem mais versatilidade e consegue combinar, por exemplo, com o tênis branco, que vocês sabem que combina com tudo, né, meninas? E aí, com essa saia não seria diferente. A parte de cima, você pode investir, por exemplo, numa camiseta mais básica, numa regatinha, porque o vestir já vai chamar bastante atenção. Então, a parte de cima pode ser mais simples, mais neutra, mas é claro que também vai combinar muito bem com peças que tenham essa leveza. Então, investir também em manga bufante, também em tecidos mais leves, mais fluidos, vai trazer uma combinação mais harmônica para os seus looks que tenham saia ou vestido em vestir. A próxima tendência para longos é o animal print. E aí, você pode investir em oncinha, em zebra, em chita, porque são os principais que vão bombar em 2024. O interessante sobre essas peças é que elas são peças que chamam a atenção. Por isso, eu recomendo que você vá naquele animal print tradicional. Evite o animal print colorido. Eu sei que nós estamos indo em direção a uma tendência de mistura de animal print, por exemplo, com brilho. Mistura do animal print com lantejolas, com glitter. Porém, é uma tendência muito ousada. É uma tendência mais conceitual. E no dia a dia, às vezes, fica um pouco difícil de usar, a menos que você seja do estilo criativo, que você já goste tradicionalmente dessa coisa mais conceitual. No dia a dia, eu recomendo o animal print tradicional. Aquela zebra preto e branco, o oncinha que puxa para os tons terrosos, sem muita invencionice, porque esse vai ser aquele bem prático de você usar. São peças que são ousadas, chamam a atenção, tem esse toque mais mulherão, e justamente por isso, eu super recomendo que você combine com outras peças um pouco mais discretas. Se você vai investir numa peça de oncinha, evite que ela seja extremamente colada, porque já remete ao estilo sensual naturalmente. Então, que tal utilizar uma peça que seja não só mais comprida, ou longo, como é o assunto do vídeo de hoje, mas também uma peça que seja mais fluida, não tão colada no corpo. Isso vai, com certeza, auxiliar a deixar o seu estilo ali um pouco mais harmônico, a sua composição ficar mais bem encaixada. Essa estampa funciona super bem com sandálias, porque eu acho que as sandálias, por serem mais abertas e delicadas, têm esse toque que é mais sensual, e justamente por isso, combinam muito bem com o animal print, mas também funcionam muito bem com peças fechadas, como é o caso do tênis branco, que vocês estão vendo aí vários exemplos com tênis branco, e também com bota, que, como vocês sabem, sempre bomba no outono e inverno. E é claro que no outono e inverno 2024 não vai ser diferente. No caso das saias, você pode combinar, por exemplo, com regata, t-shirt, peças que sejam mais básicas, justamente pelo fato da saia ser o foco da nossa atenção. Combina muito bem com jeans, no caso, jaqueta jeans, e também combina muito bem com couro. Então, jaqueta de couro, ou até mesmo um top que seja de couro, também vai combinar super bem com o animal print. E se você está gostando desse vídeo, se inscreva! Vem ser uma das maguinhas, porque aqui no canal Maga Moda tem vídeo todo dia. Então, se inscreve e ativa o sininho. Aqui tem vídeo todo dia, sempre entre 6 e 7 da noite. Nossa próxima tendência é um vestido. No caso, são os vestidos Tomara Que Caia. Esse tipo de vestido estava um pouquinho esquecido, porém voltou com muita força agora para o verão e vai continuar bombando para o inverno. Como eu já comentei com vocês, esse estilo mais longo, digamos mais comprido, que deixa o corpo mais afinalado, vai aparecer bastante. E é claro que eu não poderia deixar de citar os vestidos Tomara Que Caia. Esse tipo de vestido vai vir em diversas modelagens, então na parte da saia do vestido teremos desde versões mais abertas até versões bem coladas, bem tubinho, bem ajustadas mesmo ao corpo. Então basta que você escolha a modelagem que você mais gosta. E é claro que não poderíamos deixar de citar os vestidos longos e saias de linho, um material maravilhoso para o verão, porque traz frescor, é um material super respirável, mas que também combina muito com o outono e o inverno, já que é uma peça mais sóbria e mais tradicional, ideal para quem busca aquele guarda-roupa tradicional, clássico e elegante. Se o seu estilo está entre esses, você pode investir em peças de linho. O mais interessante sobre essas peças é que elas são realmente respiráveis e muito confortáveis. Se você é uma mulher que sofre com aquela situação de calorão, de menopausa, esse é o tipo de tecido que certamente vai facilitar o seu dia a dia. Além disso, é um tecido que passa toda essa sobriedade, que passa esse ar mais clássico. É um tecido que naturalmente vai ficar ali um pouco amassadinho, então você não precisa se preocupar com esse detalhe. É um detalhe que faz parte desse tecido e você vai encontrar vestidos e saias nas mais diferentes modelagens. Desde ajustados ao corpo, até mais soltos. É muito interessante para peças transpassadas, tanto saias quanto vestidos transpassados. Geralmente é um tecido um pouco mais durinho, digamos assim, um pouco mais encorpado. É claro que você vai encontrar também um linho mais fininho, mas ele tende a ser, digamos, um pouco mais durinho, por isso vai trazer mais estrutura e funciona mais nessas peças que remetem a um estilo mais de alfaiataria. Por isso que é um tecido que é muito utilizado em calças de alfaiataria, porque ele já tem essa carinha de alfaiataria. Então peças que tenham um design mais reto vão poder abusar bastante desse tecido. Você também vai ver ele muito associado a babados, babados realmente mais encorpados e bem definidos, e também em peças com manga bufante, já que essa é uma das grandes tendências. E é claro que você vai encontrar vários vestidos de linho que vão também se aproveitar dessas manguinhas que estão super em alta. Mas vem cá! E os sapatos baixos que são super elegantes? Você já sabe quais são? Quer descobrir? Então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!